Uma guarnição de serviço da polícia militar foi solicitada para comparecer na avenida Padre Adolfo Hall, esquina com a rua Marechal Rondon, onde havia ocorrido um furto. De imediato, os policiais foram para o local e se informaram que um homem teria furtado uma camiseta e algumas bermudas em uma das lojas e calçados em outra na mesma esquina. Uma câmera flagrou a ação de um dos furtos que facilitou a identificação do autor do crime. Uma pessoa adentrou em um estabelecimento comercial aqui na região central da cidade, entrou com a sacola e de maneira bem sutil arrecadou dois calçados femininos, colocou dentro dessa sacola plástica e deixou o local. A princípio, nenhuma das empregadas nem o proprietário percebeu o furto, porém, alguém que estava próximo, cuja identidade vai ser preservada, visualizou a prática e acionou a polícia militar. E, paralelo a isso, fez um acompanhamento ali e dando informações para os policiais militares, indicando o itinerário paradeiro que esse homem teria tomado. Logo, os militares fizeram buscas e lograram o êxito de encontrar o suspeito com uma sacola com alguns objetos. Ao ser questionado, confessou os furtos. Vindo a resultar na captura da pessoa chamada Marci Gley Cabral Ferreira, nas proximidades da loja Avenida, quando com ele foi arrecadada uma sacola plástica de cor amarela, contendo uma camisa e dois pares de calçado. Imediatamente, a proprietária do estabelecimento, que foi alvo do furto na manhã, compareceu no local, reconheceu os pares de calçados. E, quando ele estava lá, uma pessoa da loja Azeta chegou ao local e informou que a camisa que aquele homem estava trajando teria sido furtada no dia anterior na loja Azeta. Inclusive, foram fornecidas essas imagens para a polícia militar, as imagens desse furto que teria ocorrido no dia anterior. Diante dos fatos, o agente recebeu voz de prisão e foi apresentado na Unisp para as devidas providências, sendo os objetos posteriormente devolvidos aos comerciantes. Já tem passagem anterior por roubos em meados de maio de 2017. Ela foi autuada em flagrante, foi fixada uma fiança crime, ele não recolheu os valores da fiança e foi encaminhado ainda ontem para a unidade prisional e comunicado ao juiz, ao promotor e ao defensor público da cidade.